Música O município foi batizado com o sobrenome do fundador. José Ferreira da Costa também é a principal avenida da cidade. É rica por ser uma terra promissora, com vocação para o agronegócio, que guarda verdadeiros tesouros da natureza. A riqueza hídrica de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul, vem do rio Sucuriú e de outros três afluentes, que juntos formam dezenas de córregos e riachos com inúmeras quedas d'água. Do lado leste do município, percorremos uma estrada na zona rural, com uma subida de uma pequena serra, para chegar à área residencial do distrito da Laje. Música A partir daqui, a gente tem que ir caminhando mesmo. Nós estamos seguindo uma rota turística do lado leste do município. Aqui nós vamos encontrar duas cachoeiras. Uma delas é a Cachoeira da Laje, que está aqui mais na frente. Mas para isso, a gente precisa pegar essa trilha. Nós vamos fazer isso agora, né Fabiano? Música Acompanhado do monitor ambiental, vamos em ritmo tranquilo, cercados de muito verde e protegidos pelas sombras das árvores. Isto até encontrarmos pedras em nosso caminho, resultantes de um desmoronamento que quase fez desaparecer por completo esta gruta. A partir desse ponto aqui, começa a complicar um pouquinho. A gente vai ter que passar aqui pela trilha, no meio dessas pedras, que segundo o nosso guia, caiu aqui, que era uma formação rochosa maior, que acabou caindo e a gente tem que passar por entre essas rochas aqui até chegar lá na cachoeira. Você pode ver a sedimentação do deslocamento das pedras, que tem a formação certinha da deslocamento de cima para baixo, onde elas encostaram aqui. Então sobrou uma pequena fissura ali embaixo, ali onde a gente vai descer ali para ver. Continuamos até o córrego para ficar bem próximos da Cachoeira da Laje. Esta bela queda d'água, com 10 metros de altura, que hoje está com uma vazão impressionante. O nosso guia diz que é possível entrar debaixo da cortina d'água, mas eu prefiro não arriscar e muito menos me molhar por enquanto. Fabiano também nos conta que ao longo do córrego existem vários pontos de banho. Pode tomar banho tranquilo, aqui não é muito fundo, aqui tem em torno de 1,5m, 1,40m mais ou menos. Aqui nesse local, e lá naquela Cachoeirinha, quando tem um pouco menos de água, lá tem uma pedra que a gente faz a hidromassagem lá. Então a gente fica lá, e aí a água fica batendo nas costas, fazendo a massagem com a água natural, é bem tranquilo aí. Esses pontos aqui são mais espumosos pela quantidade de água que está agora, né? Então aí ele forma essa espuma, mas é bem tranquilo aí. Ainda no distrito, visitamos as dependências do Balneário Municipal, que conta com piscinas naturais e toboágua, local de diversão e lazer às margens do próprio córrego da Laje. A 45 quilômetros do centro da cidade, passamos por lavouras já acolhidas, e nos deparamos com as Araras Canindés. Há 15 minutos do Balneário, e a 10 quilômetros da fronteira com o estado de Goiás, chegamos no rio Sucuriú, e no local de acesso também à segunda cachoeira. Vamos lá conhecer? Primeiro temos que atravessar um riacho. Depois, nos 600 metros da trilha, ainda temos outros pequenos cursos d'água. Em meio à vegetação, a calandra, uma flor típica do cerrado. Já esta árvore é conhecida como lixeira. A folha dela, ela é áspera, e segundo o nosso guia, ela era usada até para lixar móveis. Porque a gente pode ver, a gente passando a unha, dá para lixar a unha. Interessante. No topo do morro, chegamos ao Mirante, local com visão privilegiada da Cachoeira da Rabadura. Um salto com 28 metros de altura, e que está ameaçado por um projeto de construção de uma usina hidroelétrica. Vai acabar com bastante a parte de flora e fauna, que para cima é muito rico em partes de flora, flores e algumas outras orquídeas que tem no local. E também vai degradar bastante nessa parte de cima do rio, que vai virar o alagamento da usina. Então vai danificar bastante o ambiente aí nesse local. Em toda a extensão territorial do município de Costa Rica, existem cerca de 70 cachoeiras catalogadas. Mas apenas 10 estão abertas à visitação, e podem ser admiradas tão perto assim. Música 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 Música